Essa pessoa jogou tudo, jogou roupa, tá ali ó, tem até xícaras, móveis, tem bolsa aqui dentro, se eu for ver, olha só, tem um puff aqui, tá cheio aqui, olha só, como tem coisa, só de garrafa aqui deve ter umas 10, muita coisa gente, incrível isso, olha só que legal, são dois, dois negócios esses aqui, duas armações pra você colocar roupas, tá aqui, novo, novo, tem mais coisa aqui também, tem umas malas, saco, tem uns negócios aqui dentro, deixa eu ver, tem um eletrônico ali que eu tô vendo agora, espelho, tem até essa churrasqueira maravilhosa aqui também, achei muito top, é coisa demais, é muita coisa boa no lixo, olha só o que eu tô vendo ali agora, tem muita coisa aqui gente, essas calçadas, olha só, olha ali, tem mais coisa pra lá, ó.